Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um tour na minha cozinha arrumada para Páscoa, gente. Eu resolvi esse ano fazer a minha primeira decoração de Páscoa aqui na cozinha e que seja o primeiro de muitos anos com fé em Deus, com fé em Jesus Cristo. Já deixa seu joinha, se gostarem desse vídeo, se inscreva aqui nesse vídeo porque eu vou sempre trazer ideias legais aqui e eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo, meus amores. Eu me esforcei bastante, eu me dediquei o máximo para trazer essa decoração aqui dessa cozinha e vocês vão amar. Nós recebemos essa data que é tão especial e assim, gente, eu não coloquei nada assim de Jesus, imagens, essas coisas. Sabemos que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. A Páscoa é a renovação, é amor, é paz. Então eu quis trazer esse ano isso, mas assim, vocês não vão ver imagens de Jesus Cristo, nada dessas coisas aqui, tá, gente? Mas a Páscoa é isso. O que tem a ver coelhinho com a Páscoa eu não sei, gente, tá? Não fui pesquisar para saber o que tem o coelhinho, a Páscoa, ovo de chocolate, porque sabemos que tudo isso é marketing, tá, para vendas. Mas eu resolvi fazer com muito carinho e amor uma decoração aqui, já que eu sempre faço transformação aqui na minha cozinha, tanto eu como várias meninas aqui no YouTube faz transformações na cozinha. Então nós devemos sim trazer ideias de decoração nessa data que é tão especial. Eu acho que ficou incrível e vocês vão amar. Cada cantinho que eu decorei, não comprei muita coisa, porque tá tudo fechado, mas cada cantinho que eu decorei, eu usei minhas peças que eu já tinha em casa e comprei umas coisas de Páscoa. Que Jesus possa estar no lar de cada um de vocês, todos esse tempo, gente, que Jesus nos abençoe, porque a coisa tá difícil para o nosso lado, principalmente aqui no Brasil. Então que Jesus nos abençoe e que esse dia de Páscoa seja abençoado no lar de cada um de vocês, tá bom? Beijão, fique com o vídeo aí que vocês vão amar. Então, meus amores, bora lá que eu vou mostrar para vocês como está a minha decoração. Eu vou deixar o cantinho especial ali por último, vou começar aqui pela parte da pia, tá, meus amores? Vai deixando muitos joinhas aí, não se esqueça não, tá, gente, porque tá lindo demais e tenho certeza que vocês vão se inspirar muito nessa decoração, tá? Se tremer um pouco é minha mão, tá, meus amores? Eu tô bem exausta, bem cansada, porque eu demorei limpando essa cozinha, fazendo tudo isso, tá? Aqui minha geladeira tá limpinha, é bem um tour de Páscoa mesmo, tá, o chão tá limpinho. E aí, gente, eu tô gravando com o meu Asus mesmo, não tô nem gravando com o celular novo, porque eu quero passar esse vídeo ainda hoje. Minha pia, não mudei nada, gente, vocês já conhecem essas coisinhas aqui da minha pia, tá? Aqui tem mudancinha nova, tem item novo ali que eu vou mostrar para vocês. E esse cantinho aqui, ó, ficou especial, porque eu coloquei as tábuas de Páscoa, gente. Ai, que lindeza, gente, olha isso, coisa fofa. Esse cantinho aqui, ó, vou mostrar para vocês também. Eu acho que até colocar essa colher aqui, ó, acho que eu coloquei meio errado. Vou deixar um sobrando ali, ó, deixa eu arrumar aqui. Usei esses utensílios aqui, ó, que é de plástico, meus amores. Há muito tempo que eu não faço arrumação aqui com eles. Eu tenho várias colheres, várias espátulas, vocês sabem disso. E eu tenho esse aqui de plástico que é pintado, tá, com tinta e é só para decoração mesmo. Então, hoje, nessa decoração de Páscoa, eu resolvi trazer esses itens aqui que estavam guardadinhos. Eu uso de vez em quando, é plástico, vocês conhecem. Ali é o lugar desse outro aqui, ó, que eu coloco minhas espátulas. Eu só tirei ali, ó, por isso que está aquele parafuso ali, porque eu tirei o outro dali só para não dar excesso aqui, tá bom? E aqui eu coloquei esse suporte de madeira, coloquei essas colherzinhas lindas furadas, que vocês já conhecem. Essa cestinha com ovos, ovos de verdade, tá, meus amores? E itens novos aqui, nesse cantinho especial de Páscoa, é esse aqui, ó. Essas tábuas aqui, gente, que servem para levar para a mesa, servem para levar, para decorar, servem para tudo. Muito fofo, gente. Essas tábuas aqui, ó, deixa eu mostrar direitinho para vocês. Lá no meu Instagram, me siga lá, meus amores, porque eu já postei essas tábuas lá no Instagram. Então, dá uma olhadinha lá, gente, me segue lá, vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, porque eu já postei lá. E eu comprei essas duas tábuas aqui na loja aqui em Santo André, que chama Dona Mexirica, tá? É uma loja que eu sigo há muitos anos, inclusive já falei dela aqui no meu canal um ano atrás. Chama Dona Mexirica, a loja que eu comprei essas fofurice aqui, ó, e comprei essas duas. E eu comprei diferente. Gente, lembrando que eu não saí de casa para comprar essas tábuas, eu comprei pela internet, é um site online, tá, gente? Então, eu comprei pela internet, eu não saí de casa para comprar esses itens novos. E eu comprei, as coisinhas que estão ali do lado, gente, eu comprei, eu já tinha comprado, tá? Deixa eu segurar o celular com as duas mãos. Minha mão tá tremendo muito, gente, parte remédio, tá? Chegou essa semana e eu já decorei aqui. Então, minha pia ficou assim, ó, tá lembrando sim que é Páscoa. Eu acho que cada cantinho eu resolvi colocar um item de Páscoa para a gente lembrar que esse tour é totalmente de Páscoa, tá? Aqui em cima tá tudo limpinho e super brilhando, gente, mas não mudei nada, tá? Aqui esse cantinho realmente é o cantinho das minhas panelas que fica acima da pia, ó. Deixa eu mostrar de longe para vocês verem, ó. Fica acima da minha pia. Vindo para esse lado aqui, ó, tá meu relógio. Vocês já conhecem aqueles raladores ali, que tudo é da mesma cor das panelas, então eu coloquei. Aí esse lado aqui eu coloquei, dá outro vídeo, vocês viram no cantinho, né, que eu fiz isso aqui. É um vídeo de molho de tomate. Eu só coloquei essa plantinha artificial aqui, ó, que é muito fofinha. Isso aqui é sal grosso, tá, gente, meu relógio, ralo. E a mudança ali em cima, ó, esse papel toalha fica aqui mesmo, porque é o lugar que ele cabe. Ou então eu posso fazer ele no cantinho na pia, eu vou dar outras ideias para vocês verem aqui na minha cozinha. E eu trouxe o meu kit rosa da Britânia, dessa vez, aqui para cima. Porque o cantinho lá, eu fiz o cantinho de Páscoa, então eu tinha que colocar esse kit rosa em algum lugar. Então eu coloquei aqui em cima da prateleira, ficou bonito também, né, meus amores? Olha, ficou bem legal, né, gente? Deixa eu afastar aqui para vocês verem, ó. Tudo rosinha, do jeito que muita gente aqui gosta. Esse cantinho da pia ficou assim. Aí vindo para cá, gente, a minha panela de arroz eu coloquei ali, tá? Eu tirei ela do armário, eu coloquei aqui. Aqui tem alho, ali atrás tem tempero e tem aquela chaleira ali que é bem antiga, vocês já conhecem também, tá? Então eu coloquei esses alhos aqui porque eu usei, vou mostrar para vocês o meu suporte de alho que eu uso, vou mostrar onde está ele, tá? E esses paninhos aqui, gente, que está no fogão, ó, tem aqui no fogão e tem aqui. Eu comprei quatro na Riachuelo, chegou também essa semana, comprei pelo site. Gente, não estou saindo de casa de jeito nenhum, só para ir no mercado, então eu só vou no mercado mesmo. Patinha de coelho, gente, olha que delicadeza isso, esse xadrez com essas patinhas de coelho, eu achei a coisa mais linda. Então eu coloquei uma aqui, esse kit vem um assim e vem outro daquele ali, ó, tá vendo? Aqui é meu armário, gente, que é bem velhinho, não posso mexer nele agora. Aí tem outro aqui, ó, ali eu mostro no fogão, tá, gente? Eu vou mostrar no fogão ali para vocês. Então esse eu coloquei ali, como eu sempre coloco um paninho para tampar o quebradinho que está ali. E aqui ficou assim meu cantinho do tempero. Aqui no cantinho do tempero, gente, aqui é o do fogão, tá? Deixo ali mesmo, porque não tem jeito, tem que ficar ali mesmo. Aqui no cantinho do tempero, eu coloquei aqui só esse paninho e coloquei as coisas que vocês já conhecem. Não vou nem focar muito, porque vocês já conhecem, não mudei muito. A única coisa que eu coloquei foi esse coelhinho aqui, que é de borracha, ó. Só mesmo, porque cada cantinho eu coloquei o item de coelhinho, para lembrar que é Páscoa, tá, meus amores? Então a única mudança aqui foi isso, estou usando minha bandeja de bambu. Para quem chegar através desse vídeo, vai que chega gente nova, gente, isso aqui é um saleiro, tá? É um saleiro de bambu, aqui tem vinagre, esse é o aminitaba, aqui meus moedores, aqui tem azeite, também está acabando, não quis repor, porque eu quero ir lavar quando acabar, tá? Meus temperos também, tem vários que estão acabando, vou comprar tempero novo. Então esse cantinho ficou assim, o cantinho da pia, ó. E vindo para cá, meus amores, aqui em cima, aqui em cima meu micro-ondas, ali em cima está a tomada do micro-ondas, tá? Então ali coloquei para cima, só para não ficar pendurado aqui, ficar feio. Aí aqui, gente, no meu fogão, olha que lindeza, gente. Até que enfim, tem uma plantinha de verdade nessa cozinha, meus amores. Que eu comprei aqui no mercado mesmo, no Joani. Aí aqui, ó, o outro kit de Páscoa, o outro kit que é para Páscoa, ó. É muito bonito, né gente, esse pano é lindo e ele é bem grandão. Vale super a pena, estou apaixonada, eu compraria tudo de novo na Riachuelo. Eu coloquei esse aqui no fogão, tá? Aqui só tem um tapetinho no chão mesmo, tapetinho básico. E aqui, ó, ai que lindo, gente. Gente, pendurei esse aqui na porta do fogão. Meu fogão está impecável, gente. Eu fiz uma super faxina nesse fogão, deu uma boa limpada. E aqui, em vez de usar a galinha que eu usei da outra vez. Então, sempre que eu trazer vídeo, vai ter sempre novidade, gente. Olha aqui, ó. Que coisa linda. Eu coloquei essa plantinha, é de verdade, tá, gente? Agora, eu vou até ligar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? É uma plantinha de verdade. Essa abóbora minha dá para usar em várias coisas, gente. Depois, é só lavar, esterilizar, que pode usar para tudo. Isso aqui é uma abóbora e ela tem a tampa, tá? Olha que lindo, meus amores. Ficou muito bonito essa ideia minha, ó. E coloquei plantinha de verdade dessa vez, tá? Então, vocês vão ver, às vezes, plantinha de verdade. Como eu comprei tem uns três dias. As florzinhas não estão muito bonitinhas, não. Mas ela brota de novo, já estão brotando novas folhinhas. E aqui, o outro paninho de páscoa, do que tem ali embaixo na pia. Olha que lindeza esse pano de páscoa. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz um tour na Riachuelo, antes de fechar as lojas. Bem antes mesmo, tá? Bem quando começou a chegar os itens de páscoa na Riachuelo, na Casa Riachuelo. Eu fui lá e gravei um vídeo. Tem vídeo aqui no canal, tá? Bem recente, gente. Esse vídeo. Olha esse paninho, que coisa linda. Inclusive, eu mostrei ele no meu vídeo. Muito bonito, né? Ó, é esse tecido aqui, gente, ó. Vamos ver se foca, mas tá bonito, né? Ai, gente, ficou muito lindo. Eu tô amando esse kit aqui. Dá vontade de usar o ano todo. De verdade, gente. Eu não sei o que eu vou fazer pra usar esse paninho o ano todo. Ai, meu Deus. É muito lindo ele. Tô amando. Então, essa parte do fogão ficou assim. Aí, agora eu vou mostrar o cantinho do café. E, por último, eu mostro o cantinho de páscoa mais especial. Os armários. Não tem novidade ali, ó. Meu forninho. Aqui eu não coloquei nada, tá? O porta-pão também tá vazio. Aqui tá esses itens que vocês já conhecem. Não tem novidade. Aqui, meus amores. Tem decoração, gente, que vocês podem usar na sala e no quarto e na cozinha, tá? Então, faça seus itens andarem pela casa, gente. Dá pra decorar cada cantinho usando os itens que vocês têm em vários locais da casa, tá? Então, isso aqui é da sala. Esse love. Love café, né? Eu coloquei hoje a palavra café no cantinho do café que dá um mimo especial de páscoa. Feliz páscoa, gente. Eu já vou desejando a feliz páscoa pra todo mundo aí. De verdade, viu, meus amores? Porque eu arrumei esse cantinho com muito carinho. Cantinho do café, eu só coloquei essas coisinhas aqui. Olha que fofura, gente. Que lindo que tá meu cantinho do café, ó. Deixei a bancada sobrando espação. Não enchi muito. Aqui, ó, só coloquei essa cenourinha. Aqui é um tubinho, gente, pra colocar docinhos, mas eu comprei pra usar de enfeite mesmo. Essa lata aqui, que é a coisa mais linda. Olha essa lata, gente. Essa lata eu comprei na Chocolândia. Esses ovinhos também foi na Chocolândia. Eu fui lá na Chocolândia. Aqui tem Chocolândia, aqui em Santo André. Eu moro em São Bernardo, mas sempre em Santo André, viu, gente? E a Chocolândia é um mercado, então tá aberto, viu, gente? Eu fui lá porque lá eu compro frios, eu gosto de comprar amendoim, eu gosto de comprar algumas coisas lá na Chocolândia. E eu fui ver o que tinha de Páscoa por lá, tá? Então, é considerado um mercado, por isso que tá aberto. Então, eu comprei. Isso aqui são ovos também. Isso aqui foi na lojinha aqui embaixo de casa, ó. Tá vendo, ó? Eu só coloquei aqui. Esse Feliz Páscoa eu comprei também na Chocolândia. Muito bonitinho, a cara de um coelhinho. Esses ovinhos aqui é o mesmo que tem ali no cantinho, já vou mostrar pra vocês. Esses ovinhos aqui também, ó, é de plástico, gente, mas serve pra decorar. Olha que coisa fofa. Também foi da Chocolândia, comprei na Chocolândia minhas xicrinhas que eu já tinha. Então, eu tô dando utilidade aos itens que eu já tenho. Aquilo lá é uma caneca, né, uma caneca rosa. Aqui, ontem eu mostrei até um vídeozinho lá no Instagram. Eu tava arrumando, eu lavei todos esses potes, gente. Eu troquei todas as coisas que tinha aqui, lavei, limpei direitinho meus potes. Ó, tá até sujinho aqui que a gente fica pegando doce, ó. Mas eu coloquei ali o Lor e aqui os potes de mantimentos, tá? São doces, tem bolachinhas, tem de tudo aqui, tá? Tem cereal. Então, meus potes de bambu ficou assim nessa bandeja branca. Pra baixo tem outra bandeja branca, meus amores, que eu coloquei. São dois bule, esses bule também, gente, é só de enfeite, eles são pintados. Eu comprei no brechó, aqui embaixo, há muito tempo atrás, acho que uns dois anos atrás, eu gravei vídeo. Um dia que eu comprei isso aqui no brechó e eu pintei de rosa. Eles já foram branco, já foram preto, já foram todas as cores. Então, eu vou brincando com as cores e uso para decoração. Eu não uso pra colocar nada dentro, tá? Aqui essa bandeja, que vocês já conhecem também, que é espelhada. Eu coloquei as xicrinhas rosa. Dessa vez, eu não tô usando suporte. Coloquei as colherzinhas aqui, ó. Olha que fofa. Tá vendo? Dessa vez, eu coloquei as colherzinhas aqui. Então, eu coloquei aquelas colherzinhas fofas e coloquei as xicrinhas. Coloquei esse fiquic artificial, esse cachepózinho e meu linha. Então, o meu cantinho do café ficou assim. Olha que lindo, meus amores. Tudo muito bonito, né? Pronto, meus amores. Olha que lindeza. Tô usando aqui esse cantinho do armário. Vocês sabem que esse cantinho meu aqui é meu cantinho rosa, gente. E olha que coisa linda. Eu tô apaixonada, eu tô emocionada, gente, de gravar esse vídeo pra vocês. E mostrar o meu cantinho especial de Páscoa deste ano. É minha primeira decoração de Páscoa. Eu ainda estou aprendendo. Esse cantinho aqui, que é dos meus eletroportáteos rosa, eu fiz o meu cantinho de Páscoa, gente, que ficará aqui até o dia da Páscoa. Quando passar a Páscoa, eu troco a decoração aqui e vejo como vai ficar. Então, aqui em cima do armário, gente, olha que lindo. Coloquei, eu resolvi como que eu ia fazer essa decoração. Falei, bom, vou usar algumas peças que eu tenho em casa e eu já uso como decoração. E as outras eu comprei, tá? Isso aqui, essa bandeja, vocês já conhecem, eu já tinha. Isso aqui também, vocês já sabem que eu tinha. Isso aqui também eu já tinha, que eu comprei em Porto Ferreira. É uma molheirazinha de colocar, sei lá, pode colocar um coisinho pra levar pra mesa. Eu só tenho um. Então, eu coloquei aqui. Aí, eu coloquei esses... Tem o nome certo isso aqui, tá, gente? Esqueci aqui o nome. Tipo um capim seco, gente. Não é o nome esse, mas tem o nome certo. Como eu tô esquecendo tudo, eu coloquei esses ovinhos, a coisa mais linda, que eu comprei na lojinha de doces, loja de doces aqui embaixo mesmo, na rua de casa. É em Isopor, esses ovinhos. Achei a coisa mais linda. O que vocês acharam, gente? Olha isso. Aí, aqui, coloquei minha abóbora. Eu achei, gente. Eu gostei. Eu queria colocar minhas abóboras dessa vez, pra decoração. E esses coelhinhos que eu comprei no mesmo lugar onde eu comprei esses ovinhos. Eu comprei esses coelhinhos. Vendo os ano que vem, eu pretendo ter outros coelhos, porque é muito caro, gente. É muito caro fazer decoração de Páscoa. É igual fazer decoração de Natal, tá? Os itens é muito caro. Então, o que eu pude comprar foi esses coelhinhos aqui, que eu bati o olho neles e amei. Aqui, eu só coloquei... É letra, tá? É um bloco de letra isso aqui. Eu só virei pra apoiar eles. Aqui é o macho e aqui é a fêmea. Olha a coisa mais linda, gente. Ela tá com a mãozinha no rosto. Que coisa fofa. Olha a delicadeza dessa coelhinha, gente. Olha que linda. Nossa, muito fofa. Olha o macho. Olha isso. Muito bonito, né, gente? Que vocês gostaram, meus amores? Olha que coisa linda. Ai, gente. Tô muito encantada. E vindo pra cá, coloquei esses passarinhos aqui. A minha botinha com as colherzinhas de coração. Ai, coloquei esses coelhinhos aqui, ó. Que ele tá no palito, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu quebrei o palito pra ficar menor. Comprei isso aqui no mesmo lugar que eu comprei esses coelhinhos e esses ovinhos. Minha botinha. Ai, isso aqui, ó. Que legal. Tá vendo que eu uso pra várias coisas? Isso aqui, vocês sabem, que fica ali no lado do fogão com cebola, alho. Limpei e trouxe pra decoração, gente. Porque, olha que lindo. Isso aqui é assim, gente. Ó, tá vendo? Isso é um caixotezinho que eu uso pra colocar alho. Eu gosto muito dessas coisas meio arrústicas, só tá pintadinho de rosa. Coloquei mais esse negócio aqui. Esse, tipo, capinzinho mesmo, que eu não sei o nome. E coloquei mais ovinhos de carinha. Olha que fofa. E esse aqui, isso é um coelhinho também, ó. Tem um palito nele. E tá aqui. Comprei o coelhinho no mesmo lugar que eu comprei essas coisas aqui. Tudo na rua de casa, aqui embaixo. E esses ovinhos é da Chocolândia. Olha que lindeza. Vocês gostaram, meus amores? Ai, gente, que amor. Agora, subindo, olha que lindo. Coloquei esse pequeno calendário aqui, ó. Hoje é 18, dia 18 de março. Tomara que eu consiga colocar esse vídeo hoje, que eu vou colocar em tempo real. Tô gravando e já vou editar. E ali coloquei minhas tábuas de coração. Coloquei aquela abóbora vermelha ali atrás. Essas cenourinhas aqui bonitinhas, gente. Pode colocar docinhos dentro. Aqui eu coloquei essas colherzinhas aqui, ó. Que é de bambu. Ó, que lindo. Coloquei esses itens de bambu. Ali tem umas panelinhas, ó. Coloquei duas panelinhas brancas de cerâmica. E o que eu achei lindo aqui, ó. Coloquei esse suporte pra mim colocar isso aqui, ó. Olha que lindo, gente. Coloquei esses ovos aqui, que é o mesmo que tem embaixo. Só de planta, né. Uma planta seca que eu comprei na... Na loja que pede de casa mesmo, tá, meus amores? Esqueci o nome agora. Olha que bonito. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Vou afastar um pouco pra vocês verem como ficou, tá, gente? Olha que linda tá a minha cozinha. Gente, muito amor, sabe? Muito mesmo. Eu gravei com muita dedicação. Eu arrumei aqui a cozinha. Me esforcei o máximo pra me trazer essa ideia de Páscoa. E até alegrar um pouco aí a Páscoa de todo mundo, gente. Porque tá muito difícil. Tá tudo muito complicado. Então, eu quis trazer um pouco de alegria aqui pra dentro de casa. Eu quis trazer alegria pro lado de vocês. Trazer nessa ideia de Páscoa. Então, meu cantinho de Páscoa ficou assim. E eu amei. Amei de verdade, gente. Minha decoração de verdade. Eu acho que por ser a primeira vez que eu faço uma decoração de Páscoa, eu achei muito bonito. Cada detalhe que eu arrumei, dá pra ver que tem amor. Dá pra ver que tem amor e tem carinho. Tá bom, meus amores? Então é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Que Jesus possa estar no lar de todos vocês. Talvez isso vai passar. O que nós estamos vivendo vai passar. E que todo mundo possa ter melhorias em todos os setores da sua vida aí. Tá bom, meus amores? Eu desejo uma feliz Páscoa pra todo mundo. Pra todos que vieram aqui nesse vídeo. Eu agradeço com muito carinho. Muito obrigada por estarem comigo, gente. De verdade, tá bom? Então é isso. Me siga lá no meu Instagram. Que eu vou sempre estar postando muitas coisinhas por lá, tá? Inclusive eu vou postar mais no Instagram do que aqui no próprio YouTube. Ok, meus amores? Então é isso. Um grande beijo a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.